Terça-feira, 24 de agosto de 2021, vamos hoje às nossas dicas do dia, às nossas perguntas rápidas e também às nossas notícias de concursos abertos e previstos. Eu sou o Wagner Fernandes, estou aqui para te ajudar a passar em concurso, para você ter o quê? Toda tranquilidade, estabilidade e segurança que o cargo público pode te ofertar. E existe mesmo, pessoal, a estabilidade está acabando. É, mais ou menos, alguns cargos ainda vão ter, não estão acabando, não é bem assim. Está sendo diminuída, vamos dizer assim. Mas vamos lá, pergunta do Tony. Estudo há muito tempo para magistratura. Tenho 26 anos e ainda moro com meus pais. Sempre fui o melhor aluno da turma e achei que a aprovação seria rápida. Estou duvidando da minha capacidade e até das minhas escolhas. O salário inicial na área é muito baixo, estou muito confuso e perdido, me ajuda. Eu acho que está pensando em trabalhar na iniciativa privada, né, Tony? Se você for magistratura, você quer ser juiz, você é formado em direito. Então vamos lá, Tony. Pelo que eu entendi, você ainda está sustentado, sendo sustentado pelos seus pais. Está chegando a uma idade que isso está desconfortável. Você está trabalhando, está estudando há muito tempo e não consegue passar no concurso, que é um dos mais difíceis, né? Você escolheu, foi para o mais difícil. Talvez não é um dos que melhora e se paga, mas é um dos mais difíceis. Tony, primeira coisa, eu vou conversar com você como um amigo conversa com outro. Eu não tenho a solução para a sua vida, porque eu não te conheço pessoalmente. Mas eu quero que você pense em algumas coisas. Primeiro, eu imagino que você esteja batendo na trave, senão já teria desistido, né? Então, tem que ver o quão longe você está da aprovação. Como é que está o seu resultado nos simulados? Como é que está? Se você estiver muito próximo da aprovação e você tiver mobilidade, poder ir para outros estados, eu acho que você dá para dar uma continuidade, dar uma continuada aí. Mas existem outras alternativas. Você está estudando para a magistratura, um dos concursos mais difíceis. Então, você já está praticamente estudando para todos os concursos da área jurídica. Eu acho que você facilmente consegue fazer uma curva para um concurso com mais vagas. Mais vagas não, porque o problema na magistratura nem é as vagas, né? É alcançar nota mínima. Mas talvez você seja um concurso, vamos dizer assim, menos difícil. E tem muitos. Se você estivesse em São Paulo, poderia estar fazendo, não sei onde você mora, né? O TJ São Paulo aí já está ganhando aí uns 4, 5 mil reais. Dá para pagar um kitnet e continuar estudando. Então, você tem alternativas. Eu só diria, não desista. Você deve estar muito perto e é um sentimento normal esse sentimento de incapacidade. Principalmente quando você está muito perto, porque você já estudou durante anos. Você já investiu muito para desistir agora. Meu conselho. Se eu fosse você, eu continuaria estudando. Pensaria na possibilidade de um concurso mais fácil ou menos difícil, vamos dizer assim. Mas continuaria estudando, ok? Espero que você tome a melhor decisão e que fique tudo tranquilo com você. Ok, Tony? Nossa, a dica do dia. Ontem eu lancei um vídeo que o Nuc... É um nome estranho, né? Um segredo para aumentar a concentração nos estudos. É um segredo bem bizarrinho. Bizarro mesmo. Se você quiser saber mais sobre isso, é só olhar na descrição. E agora vamos às notícias do dia. Lembrando sempre que todas essas notícias em detalhes você encontra lá no site PróximosConcursos.com, além de todos os concursos abertos, previstos e tudo mais. Primeiro eu vou falar as notícias de hoje e depois eu vou falar as notícias daqueles concursos mais populares. Vamos lá. Conselho Federal de Contabilidade está com o edital publicado. As inscrições começam hoje e se encerram em 23 de setembro. MGS Minas Gerais também está com o edital publicado. São 392 vagas, mais cadastro de reserva para nível fundamental, médio, técnico e superior com salários de até R$ 2.460,00. Secretaria de Educação do Distrito Federal. A comissão foi alterada. O edital deve sair ainda em 2021. Logo, logo teremos esse concurso e os salários vão até R$ 5.000,00. Defensoria Pública do Estado do Paraná. O concurso foi retomado. Está com comissão organizada. Logo, logo teremos esse concurso com vagas para médio e superior. Bombeiro Espírito Santo. Está com um banque em definição. São previstas 80 vagas. E depois a gente vai conversar mais sobre os concursos quando sair. Câmara de Barueri, São Paulo. Está com o edital publicado. São 36 vagas para fundamental, médio e superior com salários de até R$ 8.300,00. Concursos de Três Marias, Minas Gerais. A Prefeitura tem vagas para fundamental, médio, técnico e superior com salários de até R$ 1.161,00. Vamos lá, os populares. Aqueles que todo mundo quer. TJ São Paulo está com inscrição aberta, nível médio. Todo o estado de São Paulo tem um vídeo aí. Você vê os detalhes na descrição. CGU está autorizado, 300 vagas para auditor, nível superior e 75 para técnico, nível médio. E provavelmente teremos esse edital ainda em 2021. TCU está na novela. Está autorizado, mas está demorando a sair. São 20 vagas mais cadastro de reserva. Nossa, faz sempre que não tem notícia desse concurso, né? Parecia que tinha saído a banca e depois sumiu a notícia. Então, estamos aguardando. TJ, Distrito Federal e Territórios. Tem o projeto da lei orçamentária anual, provimento de 111 vagas. Vamos ver se isso aí se concretiza. Projeto de lei é um indicativo, não é certeza, né? Um que está quase certo é a PM de São Paulo. Provavelmente teremos esse concurso entre o final de 2021 e começo de 2022. Polícia Civil de Minas Gerais também. Teremos provavelmente um concurso logo, logo com 688 vagas. E Polícia Civil do Rio de Janeiro já está com duas bancas e depende do cargo. Uma são Sebrasp, outra é FGV, de qualquer forma. Logo, logo você vai ter este concurso. E Polícia Civil de Espírito Santo está com banca definida. E a PM também logo, logo vai ter um edital com 671 vagas. E usa agora o concurso que está lá na mesa do ministro. Vamos fazer a campanha. Ministro, libere esses concursos. Ele está segurando todos. Tomara que libere uma hora. E BAM e CM Bill. Tudo indica que teremos o concurso com mil vagas e que parece que de boca já foi autorizado. No papel ainda não estamos aguardando. Banco Central está com solicitação de 245 vagas. Mapa 1.600. CBN 124. E o INSS, que é uma confusão esse INSS. Esse concurso deveria ter saído há dois anos, mas o pessoal faz de tudo para não sair. Os últimos presidentes estão dizendo que vai sair, que sai antes das eleições. Vamos ver. Eu acho que sai. Meu filho diz que sai, mas eles fazem de tudo para não sair. Não sei o que eles têm contra o INSS. Bom, são 6.004 vagas para técnico e 1.571 para analista. E esperamos que esse concurso logo, logo saia. Porque está saindo um concurso aí, autorização para a CGU, para a polícia. Não entendo por que o INSS seria menos importante, né? E a Receita Federal também está com solicitação. 230 vagas para auditor e 469 para analista. Parece que de boca já está autorizado. Vamos aguardar, ok? Seriam essas as notícias de hoje. Se você tiver qualquer dúvida, coloque nos comentários. Dá um joinha no vídeo, compartilhe com os amigos. Se tiver alguma pergunta, coloque aí nos comentários. Eu te respondo. Se tiver qualquer dúvida, eu estou aqui para te ajudar você a passar nesse concurso. E se você quiser se aprofundar sobre o mundo de concurso, saber tudo mesmo, tudo, ser um fera para passar em qualquer concurso, está aqui o método Aproveito. Valeu e sucesso!